Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tenha qualidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, estamos o quê, rapaziada? Jogando naquele modo competitivo, pra eu saber qual patente que eu vou pegar naquele jeitão. E dessa vez, rapaziada, infelizmente a gente pegou um cara muito... Cê sabe como é que é, né? Desgramado, Zé, né? Que é naipão. Mas é isso, rapaziada. Antes de começar esse vídeo, só queria avisar pra vocês, família, que é o seguinte, eu faço uma mentoria pra ajudar a galera a ficar bom de verdade no CSGO. CSGO não, né? CS2. A mentoria, rapaziada, eu não jogo com a galera. Eu te ensino todos os fundamentos, todas as ratarias, todos os truques, pra você conseguir ficar bom de verdade. Vai ver, muitas vezes a pessoa fala, cara, a minha mira é muito ruim. Depois que sair da mentoria, ela vê que não é, cara. Fechou? Então, rapaziada, é o seguinte, cara, quem estiver interessado na mentoria, me chama lá do Instagram pra gente conversar e ver sobre valores e etc. Pra você chegar cheiando com dois pés na porta. O Instagram está aparecendo na tela de vocês aí e fica preocupado, rapaziada. O preço da mentoria é um preço muito barato, fechou? E, galera, é o seguinte, cara, não podemos esquecer também de dar aquele salve selvagem pra galera que assinou o membro do canal aí. Vou dar um salve pro Seninha, cara, o Wagner Santos, que é o grande Seninha parceiro meu, renovou o Prime aí por dois meses. Vou dar um salve de novo pro Flávio Katz, pro DJ Joe... Pro... D-Joe. É, D-Joe, pro Daniel Santana, vulgo linguição, tá ligado? O Anjo VFX, um pra mim mesmo, naquele naipó, também mereço, né, cara? Um pro Juliano aí, cara, que assinou o Tareba Master. Juliano, já falei, me manda sua Steam, cara. Vou dar um salve também pro Canal do Chama, que assinou o Tareba Nível 1. Vou dar um salve pro André Bittar, que assinou o Tareba Master. André, valeu demais, cara, me manda sua Steam aí. Não, manda no Instagram lá, que eu já sei quem é você, fechou? Manda no Instagram lá, fechou? Naquele jeitão. Um salve também pro JK, que assinou o Tareba Nível 1. E um salve pro Maurício, cara, que também assinou o Tareba Nível 1. Quem quiser assinar o Tareba aí, mano, pra poder fortalecer nós com dois pés na porta, cara, só clicar em assinar mesmo aí no YouTube, pra ajudar a gente com dois pés na porta, fechou? E não se esquece também de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, pra ajudar o canal a bater 15 mil inscritos, família. Fechou demais? Tamo junto, então. É o Tarebão. Vou chamar aqui, vou dar. Caraca, toma ele a porrada, ó. É B, é B, é B, é B, é B. É B, só. Ai, tem meio, tem meio, gente. Meu Deus, que susto. Maluco, perturbado. Faz isso de novo, não. Entra o B lá, vamos somar pelo minimapa. Soma, olha a C4 lá, Hans, ajuda. Ajuda a te ajudar, Hans. Vai, vai, vai. Igual maluco. Cadê o cara? Cadê o último? Cadê você, doutor? Cadê você, doutor? Ué, tá plantando o A com a C4 na B? Olha esses baiters, olha esses baiters. É mesmo? É, ué. Ó, rushei. Ó, escuro baixo pra caramba, hein. Só rusha, bora, guys. Ó, aperta W. Pega só, mano, olha tudo aqui. Porque sempre tem um camaradeus que não vai com o time. Nós vem aqui na base aqui e pega ele, ó. Pega ele, ele tá em ficar. Não tem que querer. Nossa, a posição aqui, guys. Essa posição aqui é a mais roubada do Velho Oeste, ó. Aí se o cara não vem, nós vai, olha. Ninguém? Naquele naipão? Bora, vamos voltar. Meu Deus, ele tá vindo pra caramba aqui, velho. Opa. Ih, montou o Varo, filho. Montou que eu vou. Toma. Rolou, rolou. Rolou pra agode. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu passeio. Pera, pera. Me aguardem. Me aguardem. Vai, vamos pra agode. Ó o pagode aqui, gente, ó. Ih. Pega de costas. Pega no jeitão. Ah, não. Tá no carro, mano. Ele tá no táxi, mano. Um táxi na Estação Luna. Abidá, abidá, abidá. Abidá, abidá. Falta o dedo do shift, cara. Daqui não é freio, não, pô. Daqui é alavanca. Não, pera aí. É avalanche. Ih, smokou meio. Ó. Poção roubada. Tá rolando o pagode na B aqui, hein. Ajuda-me. Ó, ó, ó. Vou fegrar seu com o cara, Hans. Vou fegrar seu com o cara, ó. Ó, 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 ó. Ai. Ah, qual é, Zé? Eu ia brincar com ele. Pega minha alfa, por favor. Eu quero. Porque não tinha nenhum amigo aí pra me ajudar. Ó, eu rushei costas. Matei todo mundo. Ó, o cara roxando aqui. Eu vou matar, ó. Um, dois, três e... Porra. O pagode é todo no fundo, cara. Ninguém fala nada. A comunicação do time, gostei dela. Vou voltar meio e vou pegar esse cara, né. Essa aqui não é minha. Ah, se eu matar ele, né. Não vai matá-la. Toma. Ai. Toma. Olha o que que eu vou fazer, Hans. Ah, não. Mas tem o cara na base, Zé. Nossa, é do bom demais aqui. Olha. Que maravilha, gente. Que maravilha. Ficar na base ainda. Eu vou esmocar ele. Só pra poder comer o meu filho. Vamos dar no ninho. Poxa, não varou? Poxa, esquece de mim, meu filho. Você gosta de mim? Aham. Eu sei que eu sou deles e delas. Cadê o menor, p***? Não quer sair da base, não. O cara motogolovou aqui. Ih, já avançou. Avançou. A moto, eu vou de longe. Avançou, avançou. Arregou. Arregou pro tareba. Vamos chegar somando lá. Vamos chegar somando. Chega e soma. Chega e soma. Deixa eu pular aqui, eu morro. Deixa eu ver. Não. Tá no bunker aí, ó. Ali na casinha lá. Pertidão de canguru. Vocês não vão jogar, não? Cara, o cara mandou seco, velho. Que isso, cara? Deselegante mesmo, cara. Como é que você pensa sobre a mãe dele? Você acha que a mãe dele vai gostar de ver você humilhando o filho dela? O cara tá achando que vai estar pulando a minha mira e vai me matar. Reportado, o cara mandou. Reporta. Reporta que eu gosto. Bela morta, óbvio. Nota zero. Meu Deus, tem cara aí, mano? Ajuda. N.A. mole. Cara, eu fiz uma trivelada, bem trivelada, torta igual meu olho. Dois, dois ali, dois ali. Um pra TR e um avançando. Mas na moral, se você tomar pra esses caras aí, eu vou te xingar, mano. Ele vai tomar lá. Ele vai morrer. Não ganha. Não ganha. Ele é esse cara, mano. Ganha com hoje, é, filho? Ó. Olha ele rasgando aqui, ó. Eu não errei esse tiro aqui nunca. Tá fundo, tá fundo. Ó, você quer me ensinar a jogar? Você quer me ensinar a jogar? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá chitado. Entra no colo dele, joga, joga dentro. Não, se você quiser me ensinar a jogar, beleza. Faço sua mentoria. Ah, cara. Fica chill aí, vai. Oxi. Ah, meu Deus do céu. O cara é revoltado. É revoltado. É necessário. Você viu? Oxi. O cara é folgado e ruim. Parece você, Hans. Aham. Nossa, eu vou abrir aqui. O cara vai morrer em dois, três, quatro. Boa nada, Zé. Ó, o Charlie Rapper, cara. O cara tá boladão. É água inflado. Eu vou ir pra você, Verde. Pra ali. Eu não. Eu não. Eu não. Você mamou. Você mamou gostoso. Ah, já tá no bombear, pô. Vocês estão viajando aí no meio. Nossa, mano. O cara tá no meio até agora, cara. Jesus. Ah, está na base. O cara tá no meio até agora, mano. O moleque já morreu no bombe. Prove a superioridade, Charlin. Ah, filha da p***. Terminando de carregar. Foi rushaste, frudo. Ó, tá rolando um pagode do fundo ali. Peguei dois fundos, tomei água. Manguei pra você, atrás de você. O cara só sai correndo, filho. Tá nem aí pra nada. Tá nem aí pros B.O. Ah, tá no CT, mano. Pera, pera, pera. Deixa ele, mano. Ae, de lado, de lado, mano. Ó. Que pobre sou. Mas eu sou pobre mesmo. Pobre f***. Peguei um fundo. O cara tá mirando escuro. Pobre f***, não. Filha da p***, mano. Que timing. Ih, matou um amigo. Vai, Hans. Vem um round aí. Vem, Hans. Abda, abda, Hans. H.E. Nilba. Ateno? Não tenho. Eu espero o cara aparecer na sua tela. Você atira, pô. Não atira antes de ele aparecer, não. Você não sabe dar pra fire. Tá difícil pra você, hein, roxão? Ele tá pegando o pé do cara à toa, mano. Esquece o roxo, cara. Esquecer o C também, porque você também não tá matando. E daí? Bora, Charlie Rapper. Faz alguma coisa, Charlie Rapper. Mas... Vai, vai, cara. Entra fundo aqui, bora fundo, bora fundo, bora fundo, bora fundo. Vou botar nada aqui, mas só vamos. Caraca, mano. O cara é mó... Eu só acho perfeita. Tomou o relm? Ah, o meio, o meio. Ai, filha da... Mano, varanda, varanda. Varanda, meio. Pronto pro fundo, hein. Tá bem na quininha lá, ô, roxão. Só fica aí, roxão. O cara só comeu, velho. O cara só comeu a uma smoke no fundo. Que? Ai. Cara, eu acho que... Fica fundo, roxão. Cara, esse Charlie é mó chato, né, velho? Que moleque botão? Olha o pé do cara se mexendo. Ele é insuportável. Tão vendo? Primeiro vez que é uma pessoa que tá no... Que é ruim pra c******, não se acha. Acho que o cara não morreu, não. O pé dele tá se mexendo ali. Olha. Ele tá pegando o pé do roxo sem motivo nenhum, Hans. O roxo não falou nada, não encheu o saco de nada, não fez nada. Não falou nada, mano. Ele tá pegando o pé porque o cara não matou muito também. Caraca, mano. Como que pode ter tanta pessoa assim no mundo? Mano, não entendo esse cara, não, mano. Não. E o... E o melhor de tudo é que o roxo, ele... Você vê que ele é iniciante. Caraca, não matou! Spray não pega, mano. Spray não pega. Tem um carro, um de vida. Um de vida, carro, Hans. É, tem dois aí, na verdade. Deixa eu ter lá o... Tá tirando, velho. Tô falando que o cara tá aí. Caraca. Você não percebeu até agora que o cara é iniciante. Eu ainda mandei voltar, velho. Falei, volta, volta. Alguém gosta de você, mano? Você tem amigos, cara? Pô, chatão. Tá bastante, velho. Não parece. É só multar, mano. Caraca! O cara é babaca de graça. Olha esse cara perturbadão, Zé. Ih, ruxou meio aí. Não, ruxou? Vão lá, passa a varanda. O que é isso, Hans? Você saiu correndo igual um maníaco. Um perturbado. Ah, não tô vendo nada. Pô, que moleque otário, Zé. Valeu, eu não tava mirando nesse cara. Eu não tava mirando nele e matei. Pô, chão. Agora vai, matou o primeiro. Cara, que moleque otário. Pô, pior que esse moleque... Caraca, mano. Eu nunca vi um cara tão babaca na minha vida. Não, tá só rolando toxicidade. Pé lá e pica, ó. É o argentino xingando a gente. É o Charlie xingando o moleque aí que é iniciante. É o cara. É o cara. Boa, ruxo. Boa, ruxo. Jogou muito, jogou muito. Valeu, atenção, ruxão. Valeu. Pô, mano, você roubou meu kill de lado, Hans. Tem uns curubais. Tem uns curubais. Tem uns curubais. Vamos ignorar. Mano, eu tô trolando essa merda aí. Deixa eu passar, deixa eu passar, Hans. Deixa eu passar. Que isso? O cara tá me matando aí, Tarou. Relaxou, Hans. Vai ter... Vai, dois escuros. Nossa. Vai tá pra base. Vamos abrir junto, vamos abrir junto. Eu e você, você e eu. Ai, Hansito! É o team play, é o team play monstro. Aí, tá pegando o pé do roxo mesmo. Só porque o roxo é iniciante. Peguei o meio. Pô, Charlie, tá bom. Mais no meio. Deixa, deixa pro escoradinho, Charlie. Cassio. Moleque, ele pegou o meio. Só abrir, filho. Tá coletando varanda. Nossa, que maravilhoso, ó. Eu sou um t***. De kill, de kill, de kill. Porra, aqui é um varanda, um varanda. Caralho, tinha que ter deixado o cara me matar, velho. Porra matar, Charlie. Já passei ele, Hans. A meta era passar ele. Já nem ganhar mais não. Agora virou ego. Virou briga de ego. Peguei o meio. Toma. Abidá agora, Hans. Caraca, olha a ganha do menor, mano. Caraca, olha a ganha do menor, mano. Vai lá, C4, me jogou. Tem carro. Meio ideal. Caraca. Vixe do céu. É muita bomba. Cê tá. Ô, Charlie, seja mais humilde, cara. Beleza, ruizão. Olha aí, olha aí. Que é isso? É o Charlie? Olha aí. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Fillin' up, take up. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right? Uh.